Eletricidade nebelá-cam-mate durante essa preocupação do deputado Sira e o Parlamento Nacional, também estraga o povo na estação eletrônica Barac. Também, e a debate do orçamento de Nandrinho Rua Ruanulo, deputada Veneranda Lemos Romariano Asanami Sabino levanta questão, onde exige o governo a total consideração sério. Diz Veneranda Lemos, governo da UALU, a capacidade de atuzir o orçamento, onde resolve o problema de eletricidade. Simples, energia elétrica e a capital diluidate. Obra, mais os governos anteriores. O princípio do orçamento é a continuação do programa Sira e o Parlamento Nacional, durante o Itajalo se dá o que remata. A re-instalação, a eletricidade, Barac, se dá o que remata, e quando ela remata, não é a necessidade de discriminar. Também, o povo vai lá, o povo vai lá, o povo vai lá. Continuidade, a estrada Sira, se dá o que remata. Tem que ter uma continuação na Fátima. Também, o desenvolvimento não é feito para a lei, não é discriminativo. Também, nós apoiamos a Fátima para o orçamento e temos que executar o dídeo. Como por exemplo, a deçaí da Loury, e a Jumalai. A deçaí da que é basic, teve a Fátima, ele é basic. Falta de 5 quilômetros para, lá todos 5 quilômetros de ano. Mas, ainda não é, temos que ser reen, também o orçamento se dá o que. e a fatim barak suco seira nebeke besikona e a eleticidade ne fatim e a onna be a irina eleticidade ne mas sou para dar a babesik dar a batorre a população neuma se dá buatida nebeke pede foca macas durante ne maka bemos povo barak macas se afeita leuliu konaba bemos e de suku marabia baletem taibesi baninin batofalia becora fatim barak nebe maka deputado sirahela membro-governo sirahela sirahoto não sou sabé roto mas é parlamento nítela coelheda ela sou sabé e depois povo susar então a onna foi continuidade e tem que estar na política lolos e depois da eleticidade da estrada e tem que concentramos para B a tamba preocupação sirah ne primeiro ministro taormatan ruag husba membro parlamento ato serviço amutuk nebele resolve problema hotu e entao hao hanoine ne tempo pra ita amutuk e parlamento idanei e nini a esperienza rasek hao sema cao atfoliçam bar parlamento tam e hao ne tempo quando a o presidente da república ne e a unanimidade e o parlamento idanei hao por pouco ia ser destituído tam saindo ma honinita bote sir labela ajuda malu pa ita e ajuda o governo pa ita resolve problema sirnebe para que ita bote sir colhia mas la qual é hotu colhia de terrohan hao la quai hatudu lima ba ita bote sirah tuirdadus da daune suku atusidaresin i teritori timor leste maksidauk asesu elektricidade antesne akademiku no komunidade mos preocupa hoa elektricidade nebemate lakan iha capital dili Abraung Amaral Eliu Gayu Ziamen